Música 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 Eu penso Música Música Essa dispeca é tão ruim Que você não vem Pra mim Eu fiquei normal Amor, sozinho Eu já tentei e eu quis chorar Não dá pra imaginar Quando Descer, voltar e ir pra mim 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 Que já enfim não sozinho Leja meu함ol e também queria Da pena de mal É ser um dançado Pra que seja mais É cedo ou faz demais Pra ser a Deus, pra ser capaz É cedo ou faz demais